Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui então para compartilhar com vocês rapidinho o desenvolvimento da Isabel, agora com um ano e quatro meses. Ela fez um ano e quatro no dia 17, eu demorei um pouquinho para o dia 17 de agosto, meninas, né? Eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, enfim, para gravar e postar, porque eu acabei fazendo outros vídeos e acabei me esquecendo, mas eu não queria deixar de registrar. Então ela fez um ano e quatro agora, dia 17 de agosto. Em relação a peso e altura, a Isabel está com 76 centímetros, ela é uma bebê bem comprida para a idade dela, ela tem um peso dentro da média na curva de crescimento, então ela está com nove quilos, oitocentos e pouco, quase nove, novecentos, está super dentro da média. Ela está super saudável, ela teve só algumas diarreiazinhas aí por causa dos dentinhos e também ela teve uma diarreia mais recente, um pouco antes da gente ir para São Leopoldo, que foi uma virosezinha que ela teve, ela teve um pouco de febre, nada muito grave e aí eu falei com a médica e a gente viu que era uma virose, mas passou rapidinho, em dois, três dias ela já estava boazinha. Ela terminou todo o calendário vacinal dela, então agora as próximas vacinas só com cinco anos. Na verdade, eu estou avaliando se eu vou dar a vacina da meningite B, que é pela rede particular, não tem na rede pública, é uma vacina bem cara, então eu estou avaliando ainda se eu vou dar essa vacina ou não, mas do calendário vacinal público, agora só com cinco aninhos a próxima vacina. Ela está bem cabeludinha, como vocês podem ver, o cabelinho dela cresceu bastante, eu acho que vai ficar loirinho como o do papai dela e o meu, quando eu era criança, meu cabelo também era bem loirinho, por incrível que pareça, meninas, mas meu cabelo era loirinho quando eu era criança e aí quando eu entrei na adolescência ele enrolou e escureceu. Ela está aqui fazendo careta para a câmera, meninas. Eu não estou me filmando de propósito, tá? Vocês sabem que eu gosto de filmar a Isa quando eu faço vídeo do desenvolvimento. Como ela está quietinha aqui, está quase na hora dela tomar banho e dormir, então eu estou... Ui! Caiu aqui o iPad, meninas. Então eu estou filmando ela, tá? Para contar para vocês. Qual que é o principal marco do desenvolvimento que eu posso falar, meninas, da Isabel nesse último mês, assim? Que a gente notou que ela está entendendo tudo, tá? Ela está com o raciocínio lógico assim, muito, muito aguçado. Então, por exemplo, se a gente falar para ela, leva isso para o papai, leva isso para a mamãe, ela sabe para quem que ela vai levar. Se a gente fala joga isso no lixo, mesmo que a gente não aponte o lixo, ela sabe que é o lixo, então ela vai lá e leva. Ou então pega isso para a mamãe, sabe? Essas coisas assim. Ela está super sabendo desenvolver, tá? Ela está fazendo natação uma vez por semana, ela está gostando bastante, ela está se desenvolvendo bem também na natação, está sendo bem legal. Ela está aqui pulando em cima do papai, meninas, como vocês podem ver. O que mais que eu posso dizer? Ah, gente, ela ainda falar, falar, ela ainda não está falando, tá? Só pequenas palavrinhas, mamã, papá, dadá, essas coisas assim. Mas ela fica falando o dia inteiro na linguagem dela. Ela adora dançar e ela, assim, gosta bastante de ficar subindo, descendo, correndo para lá e para cá. Ela gosta de coisas que envolvam atividades assim, correr atrás da bola, essas coisas assim. Então a gente está tentando fazer isso com ela. Ela está fazendo careta para a câmera, né, linda? A gente está tentando desenvolver atividades desse tipo com ela, porque a gente já percebeu que é o que ela gosta. Recentemente até eu postei um vídeo que a gente comprou um kit de vassourinhas para ela, porque ela adora ficar imitando a gente, limpando as coisas. Então está bem engraçado, assim. Ela está bem, bem, bem esperta. Bom, então eu acho que em relação a um ano e quatro meses é isso, assim, os grandes marcos da Isa foram esses. Eu destaco realmente, principalmente a questão do raciocínio lógico, que ela, assim, está muito claro para a gente isso, né, que ela entende absolutamente tudo que a gente fala. E é isso, assim, ela está super saudável, né, ela teve poucas vezes, ela teve alguma coisa, mas por causa do dentinho que ela teve diarreia e tal. E uma vez que ela teve uma virosezinha, que ela ficou aí dois, três dias um pouco amuada, teve um pouco de febre, a gente falou com a médica e era uma virose, mas foi coisa bem simples, graças a Deus. Então é isso que eu queria contar para vocês sobre um ano e quatro meses da Dona Isabel. E aí, mês que vem, então, eu volto para contar para vocês mais um pouco aí do desenvolvimento da minha pequena. Um beijo. Dá beijo, filha. Um beijo, meninas, e até o próximo vídeo.